Eu tentei, tentei ser romântico, tentei ser bonzinho, até flores eu dei, mas percebi que ela não quer nada comigo E eu vou voltar pra minha vida de solteiro Hoje eu decidi que eu vou virar menino louco, sério, eu tentei ser romântico, tentei dar flores, tentei fazer tudo pra ela Tentei ter uma namorada, sabe, ter um relacionamento sério, construir uma coisa, porque lá no futuro eu tenho um sonho de ter uma família Mas infelizmente o destino desviou meu caminho E eu vou voltar pra vida de solteiro, filho, esquece Eu vou, sabe, tipo, eu tô aqui na cama faz 5 horas já aqui, nossa, eu vou acabar com tudo Vou voltar a ser o esquilo de antes, não tem jeito Aproveitar que hoje eu tô aqui no apartamento do meu amigo Táspio, que ele não tá, ele saiu, foi viajar E eu vou aproveitar, vou usar o apartamento dele E aí galera, tudo certo? Tá tudo certo? Tudo bom? Tá de boa? Tô de boa E aí mano? Por nada que levantou da cama Levantei mano Oxi, mas e aí? Me fala Mano, eu decidi que eu vou abandonar tudo Vamos aproveitar esse apartamento lindo, cara Caramba, você tá falando sério? Tipo, você tava dentro até agora, irmão, e agora você decidiu fazer isso do nada? Sim, sim Caramba Hoje, mano, tá vendo esse apartamento tão lindo aqui, grande, maravilhoso, espaçoso, chique É do nosso amigo Táspio Exatamente E ele tá viajando Graças a Deus Amém E deixou a gente pra tomar conta E eu vou usufruir disso Ah, tá, mas tipo assim, eu não tô te entendendo O que você quer fazer, esquilo? Tipo, eu trouxe uma pessoa pra você, você tipo, meio que ficou meio assim Tá Ah, mas a Jéssica é minha amiga Tá, ela já voltou Eu não sei o que deu na cabeça dela voltar, mas enfim É o seguinte Agora, qual que é o plano? Vamos fazer uma festa de solteiro Vamos fazer uma festa pra comemorar a minha nova vida de solteiro, cara Eu preciso aproveitar Caramba, irmão, tá Fazer uma festa Então vai E a Esté Sem ela A Esté? É Não fala o nome dessa menina aqui, pelo amor de Deus O nome Stephanie está proibido a partir de 3, 2, 1 Esté Não Para Tipo, eu fui sem querer Não fala Tipo, eu fui sem querer pra eu falar Tá É Oh, perdão Para, para Não, sério, sério Não fala, de verdade Tipo assim, realmente Já, mano, já pedi Já tentei pedir ela em namoro 3 vezes 3, 3 vezes 3? E aí, não deu certo nenhuma E tipo, já cansei também Essa vida de, ah, em namorar Tipo, o João, sabe Esse negócio, o Taspo e a Pathy Não Eu vou viver a minha vida Isso Carreira solo, sabe Vou aproveitar Você vai ser feliz, eu tenho certeza Vambora E vamos começar o play, né, mano Eu preciso me arrumar Olha o jeito que eu tô aqui, ó Tá Mano Vamos se arrumar, então Vamos, vambora Partiu Vamos aproveitar Que o Taspo não tá aí, mano E vamos usar Eu quero Guaxinim, guaxinim, guaxinim Você não tá esquecendo de uma coisa? Guaxinim? Ah, esquilo Desculpa, esquilo Nossa, guaxinim é pra acabar, né Esquilo Tá, tá Mas você não tá esquecendo de uma coisa? O quê? O quê? O quê? Garotas Garotas? Hummm Eu quero chamar minhas amigas, então Tá Amigas? Você tem amigas? Quantas amigas? Ah, umas 5, 10, tá bom? 10 Amigas? É Pode chamar Coisa bui Coisa bui Coisa boa Uhul Olha aí, pra lá, pra lá Tô feliz, tô feliz, tô feliz Tá, tá, tá Vamos encostar a porta aqui Cara, olha Não acho que é uma boa ideia Você pegar a roupa do Taspo Tipo assim, ele é nosso amigo Mas eu não vou mexer nas roupas dele Se você quiser mexer, pode mexer Tá, não, relaxa Eu converso com ele depois O Taspo Se você estivesse vendo esse vídeo aí, mano Pelo amor de Deus É só um tenizinho Um tenizinho, bebê Olha isso aqui, irmão Mano, é o closet do Taspo É incrível, irmão Você tem noção que a gente tá num arsenal de tênis aqui? Cara, o Taspo Olha esses boot Mano, a mina que me vê A mina que me vê com um tênis desse Na hora, fi Esquece Irmão, mas, peraí Você não vai pegar um tênis da Louis Vuitton do Taspo Esse tênis custa, tipo, um milhão uns 30 mil reais, irmão Irmão, o que que é um tênis? Perto da Porsche Ai, ai, ai O Taspo falou pra gente não andar com a Porsche dele Ele era do aeroporto pra casa Você vai sair com a Porsche dele Irmão A gente tá dentro do apartamento dele Com os tênis dele A gente vai usar a Porsche e ainda vai trazer meninas Taspo, eu te amo Hashtag Taspo merece respeito Ai, vambora Você é louco Amiga Bora, Jaymon Bora Você é louco, cara Bora Já tá pronto? Já expliquei, já coloquei minha roupinha Na verdade, já tô com a mesma roupa Porque eu tava arrumado já, né Ah, entendo Bota um funkão do brabo Do brabo? É Monta as bebidas pra nós Mano, já vai começar, daqui a pouco elas tão chegando Tá chegando já? Já, acabei de avisar minha amiga pra chamar mais 5 amigas também Fechou Tô mandando uma presença pra ela É a festinha do esquilo Na hora elas vêm Eu vou mandar pra ela aqui, já Só solteiras, selecionadas Loira Estilo a Stephanie Ó, uma loira Uma ruiva Morena Bora Bora Mano, vamos começar a aquecer já? Ó, já coloquei As bebidinhas Começar a aquecer já Não, agora animei, pô Você é louco Mano, olha esse apartamento Você é louco Olha isso aqui, mano Na hora que a menina chegar aqui, velho Na hora que a menina chegar aqui Cerveja Que isso Vai se arrumar tudo, irmão Hoje ninguém vai estragar o meu dia, velho Irmão Pode deixar comigo que eu vou colocar a bebida pra vocês Você é louco Cara, deixa comigo Opa Eita Venhozinho Rapaz Eu não vejo a hora essas meninas chegarem Você tá louco Irmão, eu vou servir a gente Não, não, não Deixa que eu faça as ondas pra você Ah, então vai É coisa o quê? Coisa boa Coisa boa, meu irmão Irmão Olha, vai dar tudo certo Ela tá te ligando, cara Desliga o seu celular O João me ligando nessas horas Não, desliga o celular Fala, João Oi Peraí Peraí Peraí, tipo Pode deixar a música tocando Onde você tá hoje? Tô aqui no Táspio Oi, que barulho é esse? Ah, mano Barulho é esse É barulho Da pimbança Da condelância Hoje a gente vai fazer uma festa aqui O Táspio foi viajar E a gente vai aproveitar O que é que você vai fazer uma festa na casa do Táspiozinho? Ele tá aí? É, pô Ele foi viajar Deixou a casa comigo e com o Jaymão E a gente vai tomar o pau aqui, filho Mano Pelo amor de Deus, filho Irmão, eu tô solteiro, filho Mano Eu tava sofrendo, cara Sofrendo Já fui corno Já fui tudo, cara Hoje eu vou aproveitar, mano Vou voltar pra minha vida de solteiro Esquilo, olha Eu tava te ligando Pra perguntar Pra te aconselhar, na verdade A dar uma outra chance pra Stephanie, pô Ah, mano Mas eu Nossa Eu já não sei mais o que fazer, cara Toda vez é isso, velho Tu dá uma chance pra ela Já cansei de dar uma chance pra ela Decisão sua, mas Por que você acha que eu devo dar uma chance pra ela, mano? Dá uma chance pra ela, pô Ela Ela se confundiu Ela vacilou Mas eu acho que ela deve gostar de você É, verdade Ela já falou que me ama Então eu vou falar com ela, mano Vou atrás dela Você acha mesmo que eu devo fazer isso, mano? Eu tô Vou Vai chegar um monte de menina aqui, mano Por que eu vou Do nada Sei lá, velho Esquilo Não desiste assim tão fácil Tá Tchau Tchau Ela pode ter se confundido mesmo, né? Eu preciso ouvir ela, então, né? Antes de tomar uma decisão Tão cruel assim De pegar várias meninas É isso Vou fazer isso Ei, ei, ei Desliga o som Desliga o som Não, ó Guarda essa bebida Pode ir embora, tá? Vai, 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 vai Vaza, vaza, vaza Cancela com as meninas Cancela com as meninas Cancela com as meninas Pode ir embora Nem vem Nem vem Não, não vou explicar O que você tá falando, cara? Tchau, Jéssica Tchau Tchau Pode ir, pode ir Pode ir Pode ir Tchau, 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 tchau Irmão O que você tá falando, cara? O João tem um ponto, velho O João tem um ponto O que ele ligou pra falar o que pra você, irmão? Cara, ele falou que A Stephanie pode ter se confundido, velho Com tudo Tipo, sei lá Ela só errou um nome Ela é meio doidinha mesmo, tá ligado? Mas ela já falou que me ama Será que eu vou atrás dela Pra perguntar, tipo O que aconteceu realmente? Irmão, olha Deixa eu dar a volta Pra conversar com você aqui Você tem certeza do que você tá fazendo, velho? Eu amo ela, cara Eu amo ela Eu tô torcendo pra você Mas, cara Às vezes ela só se confundiu Tá, e você vai fazer o quê? Tá, ó Fala o seguinte Eu vou te ajudar Eu vou ligar Eu vou ligar com a Stephanie É, isso, isso Liga pra ela e pergunta onde ela tá Mas não fala Não fala Não fala Não fala que Relaxa Eu vou conversar com ela E eu vou conversar Eu vou ligar pra ela Não fala que você tá comigo Calma, irmão Mas não fica perto de mim Porque senão Tipo, se ela me solta com a coisa Liga pra ela, mano Ela não tá me tendo medo Oi Alô Oi Oi, Stephanie Oi O que você tá fazendo agora? Eu tô no Mac, por quê? No Mac Tem dois Macs Você tá, tipo, no Mac Perto da casa do Taspo Ou do Shopping? Do... O que você quer fazer? Tá, eu quero saber só Tipo Eu sei que você gosta do Mac Da casa do Taspo É, você tá perto da casa dele? É, eu espero De ver a casa dele Tá Tá bom, tá bom Só pra saber É que chegou roupa pra mim E eu queria fazer Eu queria levar as roupas pra você Só isso, só Porque eu comprei de presente pra você Beijo, tchau Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Não, vai você Eu não vou fazer não, meu irmão Tá bom, é seu Tá bom, tá bom, tá bom Eu vou Tchau Tchau Galera, cheguei aqui no Mac A Stephanie não tá aqui, mano Eu vou falar com ela, velho Vou ter que trocar uma ideia com ela Ver o que ela Pensou da vida dela Tirar a satisfação, né? Preciso Saber de uma resposta, mano Preciso saber o que ela Olha ali Stephanie O que é aquilo lá? É o Gabriel Stephanie 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 Não acredito que você tá fazendo isso comigo Quê? Não tô fazendo nada Não é o que você tá pensando? Meu Deus, Stephanie Tchau Tchau Tchau